Salve, salve galera, beleza? Mais um vídeo do canal Arbete Motor Vlog, olha só o que eu acabei de montar aqui, pode só botar o retrovisor, depois a gente coloca. CD 500 F 2017, essa moto a Honda deu um upgrade imenso. Ela mudificou a parte de estética dela completamente toda, só não o painel, mas o restante tudo mudificou. Escapamento diferente, a rabeta, a gente via que antigamente vinha uma alça direta bem grande, uma coisa meio feia, agora uma coisa mais esportiva, mais bonita. O banco de partida ficou de uma forma bem mais diferente, mais bonito. O tanque ficou espetacular, ele vem com algo diferente, ele não sai mais como o da antiga saia. Ele vem com esse regulador de amortecedor, regulador de amortecedor, e tá, putaria amortecedor, deu um upgrade e o painel ainda é o mesmo. Então essa moto não está ativado, a frente completamente diferente, ela tá toda em LED na dianteira, dois cilindros. Escapamento ficou mais bonito, o único que pegou era feio, parecendo um tubo PVC assim, uma coisa feia. A traseira dela toda em LED. Ainda sei como ela ficou bonita. O banco também teve o favor de deixar ela bem cara. Beleza rapaziada? Então é esse aí, CB500F. Acho que daí já estou acertado em vocês, muito obrigado por tudo, se inscreva no canal, dá um joinha e tamo junto. E aí